Fala aí galera, beleza? Trazendo aí pra vocês um gameplay do For Honor Já tem um tempo que eu não jogo esse jogo, tô muito tempo enferrujado assim, sabe? E hoje eu tô trazendo aí um novo gameplay do novo herói do terceiro ano da série Esse aí, Zan-Hu E eu vou jogar, gente, contra bot mesmo, não vou fazer multiplayer, pelo menos não agora Porque, assim, comecei, vocês estão vendo, comecei agora, assim, a jogar, o personagem tá level baixo e tudo Então, deixa eu ver aqui o que que tem, tributo, herói cavaleiro E aí eu vou continuar aqui Até joguei um pouquinho com ele, mas eu não sei muito jogar com ele, então Então é isso aí, pessoal, vou botar aqui um domínio contra I aqui Pra não demorar, pro vídeo também não ficar muito grande, né? Então vamos lá Importante lembrar aí, pra vocês, dá o like aí, se inscreve aí no canal Isso ajuda bastante Já vou falando logo, pessoal, eu não conheço esse personagem, eu joguei pouco com ele, então É, se vocês acharem o gameplay ruim dele, assim, não é o personagem não Sou eu que não sei jogar com ele, tá? Jogava de quem sei Jogava de quem sei Ih, nego, botou o Pace Keep no meu time Pelo menos botou o Aquele apelão aqui, que eu tô seguindo Já tem um cara aqui na beira Morote A porrada tá comendo, já vou lá em cima Ah não, tem ninguém aqui, nada A porrada tá comendo, é nascer Pra lá Dois aqui Ih, fudeu Vocês conquistaram a área B Ah, horror, ótimo aqui Vocês conquistaram a área B Tem um HP aqui embaixo Vocês perderam a área B Ah, merda De mole Porra, fudeu Ah Ah Eu tenho que ter recuperado a HP Ah 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 Porra, não chega ninguém aqui nesse caralho. Vocês perderam a área A. A área A. Você conquistou a área B. Você conquistou a área B. Você conquistou a área A. Eu vou descer e o cara vai subir. Você conquistou a área B. Você conquistou a área A. Se não ficar batendo junto com o cara e o cara ficar defendendo o outro ganha vingança. Eu vou descer. Você conquistou a área B. Vocês conquistaram a área B. Você conquistou a área B. A equipe inimiga está abalada. Você conquistou a área B. bicho é OP que nem um cacete velho personagem bicho é tanque é vocês perderam a área B dar uma olhada aqui pegar a área B ali é isso ai galera um gameplay ai pra vocês ai do Fono né até que não foi tão ruim não foi meio merda mas ta bom então mais um gameplay pra vocês ai do Fono peço ai que vocês se inscrevam no canal ai de aquele like né e a gente se vê na próxima ai eu devo ta botando é multiplayer e tudo né então é isso ai valeu ai galera um abraço é Obrigado.